ProSoft está participando aqui hoje, na verdade, ao longo de três dias aqui do Latam Retail Show, em parceria com a Vitex. Estamos recebendo aqui varejistas de diferentes segmentos de dentro do varejo. Está sendo um prazer enorme poder conversar sobre os desafios do varejo e sobre como a Bluesoft pode ajudar esses varejistas com tecnologia a superar esse momento de crise, a melhorar seus números, melhorar a cultura, diminuir quebra e a poder usar a tecnologia realmente para poder alavancar os negócios, para poder melhorar de maneira geral as suas operações. Então está sendo um prazer enorme poder falar da Bluesoft, poder demonstrar algumas das nossas soluções, fazer bons negócios e excelentes contatos aqui ao longo da feira. O congresso também tem sido muito bom. A gente tem conversado com diversos congressistas que estão participando. Já esteve aqui o João Dória palestrando, tivemos jornalistas, tivemos o Abílio Diniz de supermercado, que é o segmento de principal atuação da Bluesoft. E tem sido uma oportunidade muito bacana, muito gratificante para todos nós aqui da equipe da Bluesoft. E eu gostaria de agradecer bastante aqui à Gouveia de Souza pela realização desse evento, eventos como esse, em que a gente possa encontrar as pessoas do segmento varejista. São muito importantes, que a gente possa ter discussões realmente relevantes, falar sobre varejo, falar sobre tecnologia, como essas coisas podem se aliar. E agradecer muito também ao nosso parceiro, a VTEC, por ter nos convidado para que nós pudéssemos estar aqui juntos nesse evento, falando sobre ERP, sistema de gestão, falando sobre e-commerce, e como essas tecnologias podem se aliar para poder ajudar e fazer a diferença estratégica realmente para o varejista. Então, nosso muito obrigado e até o ano que vem!